Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 17 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida amiga Senhora Sebartiana. E logo depois a minha querida amiga Senhora Cecília irá fazer a recapitulação. Eu estou com duas queridas aqui ao meu lado, né? Bartiana e Cecília, né? Como o meu pai dizia, dois baluartes. Eu acho que era isso, né? Vamos então orar? Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos para responder o teu convite e te agradecemos por essa oportunidade. Dá-nos, Senhor, a tua luz bem-fazeja para que jamais nos percamos pelo caminho. Senhor, envolve-nos todos, Senhor, na tua paz, na tua harmonia, no teu amor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Gratas somos, Senhor, por tudo isso que tu nos proporcionas. Quanto amor tu tem para conosco. Senhor, Senhor, nos segura pela mão porque ainda precisamos muito de ser segurados por ti. Somos muito imaturos. Muitos ainda precisando, Senhor. Nós estamos ainda começando a caminhar, tropeçando, balançando para um lado e o outro. Mas te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que, nesse momento, estamos aqui, Senhor. Graças te damos, Senhor. E envolve-nos todos para que possamos, Senhor, com muita sabedoria, segurar todos esses ensinamentos que a nossa conceição irá proferir. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta nossos ouvidos para que possamos ouvir e digerir tudo isso. Graças te damos, Senhor. Obrigada. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Cecília, minha linda, conta pra nós, aonde estamos? Olha o capítulo 13, né? Continuamos no capítulo 13, Missionários da Luz, que esse capítulo trata da reencarnação. E nos traz tantas lições, tantas lições, que ele se desdobra em muitas páginas, né? Então, nessa última leitura, André pergunta do instrutor. Será que todas as pessoas podem receber algum auxílio igual a esse que o Sejismundo está recebendo? As pessoas que vieram de famílias retas ou pessoas que vieram de uma vida irregular, todos podem merecer um tratamento desse? Alexandre pensou um pouco e perguntou pra ele, o diamante que está na lama deixa de ser diamante? Então, passado um pedaço, ele fala, não é difícil encontrar nesses ambientes difíceis, perturbados, amigos nossos, espíritos elevados, de círculos elevados, fazendo trabalho, porque enquanto isso for vontade do Pai, isso será feito. Apesar de que será sempre um trabalho com muito sacrifício, com muita dificuldade, porque aquelas criaturas que estão recebendo esse benefício não foram preparadas, não estão preparadas para receber aquele tipo de ajuda. E não importa a luta que esses benfeitores tenham, porque inclusive eles podem até ter que enfrentar entidades monstruosas para poder chegar aos lugares bem difíceis onde estão aqueles irmãos bem desesperados, bem ruins. E lembrou também o seguinte, que existem almas que reencarnaram nesses lugares problemáticos, porque eles querem desenvolver um programa de retificação. Eles reencarnaram ali para experimentar, para vivenciar todo um programa de retificação. Muito bem, vamos nós então. Muitas, muitas almas, porque nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Paramos aí. Vamos lá então. Só para a gente entrar num... Então, muitas fracassam, todavia. Há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Quando se fala em lucros espirituais, nós estamos falando de sacrifícios. Tá? Então, é aquele que trabalhou arduamente. E depois desse trabalho, nós temos o quê? Lucros espirituais. E eu não estou falando de trabalho profissional. Porque às vezes, por dinheiro, nós somos capazes de trabalhar 12 horas por dia. Mas pelo trabalho do amor que Jesus nos ensina, a gente trabalha talvez uma e reclamando. E uma vez por semana. Entende? Entende? Então, o que nos traz esse lucro é esse trabalho. Tia, mas e aí? É porque muitas vezes, nós só conseguimos viver a lição de Jesus dentro de uma atividade espírita. Só, apesar de que nós temos oportunidade de viver as lições, os ensinos de Jesus, o amor de Jesus, todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. Mas pode ver, quando a gente vai para a atividade espírita, fazer o bem, a gente vai de uniforme, a gente vai com uma consciência, a gente vai para a disposta. Se alguém xingar a gente ali dentro, algumas vezes, porque tem exceção, a gente entende perfeitamente, a gente tolera. Ele diz, ô, meu irmão, eu entendo que você está nervoso, né? Mas no nosso dia a dia, a gente toca o terror. Então, nós não temos lucros. Nós não temos lucros. Então, quantidade da que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida? É terra. Paramos aí? Aí vamos nós. Alexandre comentar o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos, que quer dizer isso, monstruosos. E de determinadas molérteas congênitas que, no mundo, confrangem, angustiam o coração. Então, depois desse comentário de Alexandre, agora eu consigo entender por que algumas reencarnações monstruosas, por que algumas doenças congênitas, que ambas, como ele diz aqui, certos fenômenos monstruosos, outras doenças, doenças congênitas, em que ele diz, no mundo que angustiam o coração. Então, Deus criou algum corpo monstruoso? Não, gente. Ele cria perfeito. Nós destruímos. Um suicida. Destruiu o corpo? Destruiu. Destruiu o corpo perespiritual? Destruiu. Qual será a única forma desse corpo perespiritual se reestruturar? Reencarnando. Uma única existência? Várias. Até equilibrar esse corpo perespiritual. Por quê? Você sabe a forma do bolo? Se eu pegar a forma do bolo, martelo, machucar a forma do bolo, se eu colocar a massa ali dentro, como vai sair esse bolo? Monstruoso. Não vai sair bonitinho, redondinho. E qualquer líquido que eu colocar ali dentro vai sair monstruoso, porque a forma está torna. Quem é a forma para o corpo físico? O corpo perespiritual. Ele está desestruturado. Deus nunca pediu para que a gente se matasse. E eu estou falando do suicídio direto, mas tem aquele indireto, que também acaba destruindo o corpo perespiritual. E não é só uma questão de vícios químicos. Nós temos também os vícios morais, que também destroem o corpo perespiritual. Vícios morais. Alguém pergunta, Mati, o que é esse negócio de vício moral? Tudo que é contrário ao que Jesus ensina. É o que é amorais. E nós acabamos nos viciando em atitudes amorais. E isso acaba fazendo com que você se torne um ser viciado nessas atitudes amoral. Nada moral. Então, falar mal da vida alheia é moral? Não, é amoral. Vocabulário chulo é moral. É amoral. Dá as costas para quem precisa xingar, maltratar, gritar. E por aí se vai. Alexandre comentava, então, um assunto. Ele diz, as acessões, o acerto do momento, levavam-me a novo e fascinante estudo. A questão das provas retificadoras e necessárias. Então, a vida, ela vai ficando difícil e dolorosa, não por uma imposição divina, mas por uma desobediência do filho. Então, Deus nos criou, chegamos à maturidade, essa maturidade para começar a assumir as nossas atitudes, colocou uma lei dentro de nós. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Enviou só espíritos nobres para nos ensinar. Nós temos Sócrates. Gente, Sócrates é 500 anos antes de Jesus Cristo. Nós tivemos Laodiceia. Tudo é antes de Jesus. Buda, Krishna, Confúcio, Aristóteles, Platão. Em cada região, e a Grécia, como o ápice da intelectualidade, da moral, quanto material foi dado para a gente, quantos mestres foram enviados. E o próprio Jesus. Então, nenhum terrícola pode dizer, ah, nós não tínhamos informação. Ele nos deu as condições e nos mandou professores, mestres, para nos ensinar. E nós insistimos fazer o contrário. Desobedecemos. Então, é através da nossa desobediência que nós estamos nessa situação que estamos. Por exemplo, vamos pegar o Brasil. Manaus é quente. Mas nós nunca vivemos um verão do jeito que nós estamos vivendo. O Brasil está pegando fogo, literalmente fogo, matas sendo incendiadas. E nós que estamos aqui dentro, inclusive os criminosos que estão fazendo e facilitando isso, também estão dentro do Brasil. Eles também terão que respirar o que estão provocando aqui. Olha o ato, é igual uma guerra. A guerra não é boa para nenhum lado. E essa guerra que nós estamos vivendo não é boa para nenhum lado. Porque isso é uma guerra. É Deus que está fazendo isso? É o livre-arbítrio do homem. É o livre-arbítrio do homem. Por isso que eu digo, se eu levanto o cigarro de maconha, eu sou tão criminoso contra o que como aquele que vende. Porque quando eu compro o cigarro de maconha, eu estou patrocinando o crime. E eu vou sofrer as consequências disso. Então, se nós estamos aqui dentro do Brasil, nesse período, um ápice da transição, em que espíritos perversos estão encarnados, não é porque nós somos vítimas. Não é. Nós não somos vítimas. Nós precisamos passar pelo que nós estamos passando. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos. Lembra da cola que eu trouxe para vocês? Deixa eu ver se a minha ainda está aqui. Porque eu fui do micro para o macro. Vamos lá lembrar. Onde que está? Eu adoro essa matéria. Matéria. Essa matéria é composta de células. Nós somos o corpo físico amontoado de células. Tudo tecido, tudo aqui é a junção de células. Coração, células, filha, tudo é células. Cabelo, célula, tudo. Célula, matéria, célula. Dentro da célula, interior da célula. Dentro do interior da célula, o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, os cromossomos. De que ele está falando aqui? De que? Que está dentro de onde? Da célula. Bem dentro ali do núcleo da célula. Vamos viajar mais um pouquinho? O que tem dentro do cromossomos? Cadeia de DNA. Lembra que você vê aquela cadeiazinha de DNA tão bonitinha? Está lá dentro, dentro do cromossomos. O que tem dentro da cadeia de DNA? Blocos de cromossomos. Dentro dos blocos, aí aparece a nuvem de elétrons do átomo de carbono. Vocês estão vendo? Quando a gente olha para o micro, a gente vê o universo. E esses cromossomos aqui, eles estão dentro de onde? Do núcleo da célula. Vamos lá. Vamos examinar os mapas cromossômicos. Eu trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão. Eu sou um aluno, mas não tenho muita competência para ajuizar isso não. Relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Vocês estão entendendo? Então, o corpo físico não é um acidente da natureza. Existe uma programação. Vamos cuidar desse uniforme divino dado por Deus. Ele é perfeito. Tudo funciona perfeitamente dentro desse nosso espetacular organismo. Desde a máquina cerebral, todo o encefalo, até os rins, as glândulas que ali estão. Gente, tudo conversa no nosso organismo. Nenhum órgão trabalha solitário sozinho. Não quero nem saber o que está acontecendo com os outros. Eu vou fazer a minha parte. Não existe isso. É uma comunidade trabalhando em harmonia. Tem um ser só que atrapalha tudo. Pô. Mete-lhe gordura demais. Taca-lhe açúcar no corpo. Não faz exercício físico. Come e não é pouco, né? Não aguenta. Estresse, fica no grau de estresse, gritando, berrando. Vai morrer. Vai fartar. O coração não vai aguentar. É um suicídio? É. Porque nós sabemos que faz mal e continuamos. O nome disso é vício. O vício é algo que eu não tenho controle. Logo, é moral ou amoral? Entendeu? Vício. Vícios morais. Vamos lá. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais. Mas, quem coordena o trabalho de Francisco, quem coordenava o trabalho de Francisco Cândido Xavier? É Mano. Então, ele também era responsável. Então, o que o André publica é o que ele tem autorização de publicar. Aqui, ele diz que ele não pôde, olha só. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais. Por falta de elementos para comparação analógica. Mas, posso dizer que, vinda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Ele diz, não há nem linguagem, nem como eu fazer qualquer tipo de comparação daquilo que eles estavam fazendo. Ok? Vamos lá, então, ouvir o nosso Alexandre. Hoje, na voz do nosso querido Paulo. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Então, com exceção desse tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração. Porque, lembra que o Seja de Mundo, ele vai nascer com problema onde? Problema cardíaco. Ele já vai nascer com... Lembra que, na encarnação passada, quem que ele fez, matou quem? Adelino. Ele tem um débito. Todas as reencarnações acontecem nesse mesmo, dessa mesma forma aqui, nesse mesmo uniforme. Lembra sempre disso. Nós já estudamos isso lá atrás. Isso aqui são reencarnações? Essa programação aqui é algo o quê? É algo o quê? Mas aqui a gente está falando esse processo da reencarnação. Esse processo aqui é assim para todos? Não. E é raríssimo, inclusive, eles acompanharem dessa forma. Por quê? Porque o Seja de Mundo já é um espírito mais lúcido. Mas a grande maioria, que ainda está muito mais próximo da animalidade, vai na reencarnação, o sistema único de reencarnação. Vai no processo natural. Sem muita programação. Sem muita programação que a gente fala, desses detalhes para o processo expiatório. Então, às vezes, a gente nasce com um corpo perfeito, a gente diz assim, ai, que maravilha, não tem débito. Não, nem entrou ainda nesse nível. Ainda está no processo, sabe aquelas reencarnações primeiras, primitivas ainda? Que ainda não despertou muito a consciência? Então, depende, então ele diz, localizado com a normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação, por abençoado o tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Está programado para ele nascer com uma predisposição para ter um problema no coração. Aí aqui o senhor Alexandre nos diz que os membros e os órgãos serão o quê? Excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório. Quem é o aparelho circulatório? Ele que está aí bombeando, 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 precisa ir lá e voltar, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá. Porque vai aparecer quando ele estiver com seus vinte e poucos anos, né? Vinte e poucos anos. Não é como... ele não vai nascer como... vai ter a predisposição. Vai estar lá o gatilho. E dependendo da conduta dele, esse gatilho pode não aparecer, não acontecer. Quando a gente para para fazer esse comentário, por quê? Nós somos espíritos enrolados com a lei? Somos. Somos. Todos nós temos consciência disso? Temos. Somos criaturas enroladas com a lei. Acabamos de obter uma informação que eu posso aliviar, diminuir, até zerar muitos processos expiatórios. Se, se, se eu souber valorizar as oportunidades do futuro. No caso dele, do futuro. Nós já é do presente, porque ele ainda vai reencarnar e nós já estamos. Então, ou seja, a gente tem informação, mas a gente não tem consciência. Porque a gente perde muito tempo. Então, o que a gente aprende? Olha, vamos supor, Paulo está trabalhando no bem, fazendo trabalho espetacular, está se reformulando, um bom marido, um bom funcionário. Um ser humano maravilhoso, bom de conviver, não reclama, está pronto a resolver, vai lá, está para a luta. E ele tinha uma encrenca. Ele disse, não, é o seguinte, suspende. Porque a encrenca é para fazer com que ele se tornasse um ser humano melhor. Ele já está melhor. Não precisa da encrenca. Tira a encrenca. Entendeu? Deixa ele continuar, está show. Está fazendo até mais do que se tivesse uma encrenca. Que seria a patologia. Você está trabalhando no bem, sem dúvidas. Está, está, está. É. Porque qual é a forma de eu despertar o Deus que há em mim? Amando. Não é odiando, não é sendo egoísta, não é sendo presunçoso. Não é arrumando briga aqui e ali, sendo autoritário, querendo tudo para si. Não, a gente não aprende. A gente desenvolve moralmente com o exercício do amor. E amor é sinônimo de sacrifício. Mas a gente para para pensar. E é isso que a gente tem que despertar. Caramba. Tenho débito. Estou enrolada. Como é que eu sei que eu tenho débito? Porque eu estou na terra. E como é que eu tenho certeza? Porque eu sei as encrenca que eu carrego dentro de mim. As minhas atitudes estão dentro de mim, eu sei. O que vem ainda no meu pensamento. Então, eu sou enrolada. Então, meu irmão, não posso perder tempo, não. Deixa eu trabalhar. Deixa eu buscar me aperfeiçoar. Porque pode cair os juros. Sabe quando a fatura está atrasada? Aí que o banco te liga e diz, vamos negociar. Tu diz, ai, meu Deus, chega a dar até um negócio. Vai lá, diminui, né? Mas não dá uma sensação de alegria. Vamos diminuir, vamos negociar essa dívida. Não é assim que se faz? Imagina perante a lei. Só que não tem ninguém negociando. O único negociante aí é quem? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, nós deveríamos aproveitar muito. O que a gente faz com a vida? A gente só quer ter um título, né? Objetivo de vida. Ter um título para ganhar dinheiro, para ter uma casa, para ter um carro, para viajar e para vestir. Roupa cara, tá? Que é para dizer que eu tenho dinheiro. Objetivo de vida. Objetivo de vida. Olha, olha, olha o quanto é. Crá, crá, crá. Restrito isso. Como é pequeno isso. Para nós que somos espíritos, que temos a eternidade. Que temos um, devemos conquistar um tesouro interior. Pior, a gente vive só em função disso. E pior, educa os filhos para isso. Morre, fica a casa. Fica a carro. Fica a roupa. O botox vai desaparecer, porque a terra vai comer. Botox, como é aquelas, não é? Serigões, tudo vai. Mas vamos lá. Então, aqui a gente percebe, depende dele o êxito preciso. Então, essa nossa necessidade de estarmos muito atentos para valorizar a nossa vida. Então, no trânsito, exercita o ser humano dentro de ti no trânsito. Você sabe o que é ser fiel a uma faixa? Pega uma faixa e vai-te embora nela. Ai, que essa mania... A gente observa a nossa condição emocional, a nossa saúde mental, quando a gente está dirigindo. O ser humano inquieto, perturbadinho, perturbadinha, agoniado, inquieto, ela fica... Ela só faz surtar dentro do carro. Porque ela quer que tudo ande, ela não pode ficar parada. E ela troca para o outro, troca para o outro, troca para o outro. Não está bem essa pessoa. Então, vamos começar. Ai, tia, a senhora está falando, eu estou me identificando. Que bom. Não permaneça. Se eduque. Então, o desacelerar a mente é um processo diário. E que eu tenho que começar no meu dia a dia, vivenciando. Então, pega uma faixa, casa com ela, seja fiel, não mude. Vai até o final. Exercite. Dê a vez para o outro. Não buzine. A não ser que seja para salvar uma vida. Deixe eles passarem. Eu ainda abro para deixar um corredor para eles. Voltando-se para os construtores, falou-lhes Alexandre e a Fábio. Meus amigos, o nosso circulano permanecerá em definitivo junto de Sergius Mundo. Na nova experiência até que ele atinja os sete anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada. Visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal. Seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo. Glândula, como sabem, dê importância essencial para a vida infantil. Desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular. Até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossônicas facilitarão os serviços dessa natureza. Vamos até parar aí e vamos comentar. Então, nós sabemos que a reencarnação começa na concepção. Na concepção. Supermatozoide, óvulo, fecundor. O espírito já começa ali o processo da reencarnação. Vocês estão vendo como o Sérgio de Mundo está? Ele está super nústico, super atento, né? Não, ele está meio tonto, zonzo e olha que ainda nem houve a concepção. Mas ele já está entrando no processo dessa aproximação. Lembra que está, inclusive, já diminuindo o seu corpo perespiritual. Lembram bem disso, né? Então, começa na concepção e a reencarnação, ela se completa aos sete anos de idade. Vocês sabem que, inclusive, a caixa craniana, ela só se fecha totalmente aos sete anos de idade. E é onde se completa a reencarnação, o espírito está. Então, quando a gente vê criança de três aninhos, quatro aninhos, conversando com os amigos espirituais, né? Que a gente chama de amiguinhos imaginários. Isso não quer dizer que ela, essa criança, seja médio, em absoluto. É porque a reencarnação dela não se completou e ela passa a ter um olhar. Como ela não se completou, ela não está totalmente na caixinha, chamada corpo físico. Essa caixinha ainda está entreaberta. Então, ela tem um contato com o mundo espiritual ainda. E os pais devem agir de forma muito natural. Se vê conversando... Tá bom, minha filha, pode brincar, meu filho. Pode brincar, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Não, não fica... Se você está vendo alguém, você já deve ter visto vídeo de crianças que vão ao cemitério e que dão beijinho, jogam beijinho. Eu vi um vídeo tanto tempo que ela deu tchau, né? E ela ficou na pontinha do pé para dar um beijinho. Então, eu acredito que a pessoa deve ter dado o rostinho para ela dar um beijinho. Então, isso é natural. Isso faz parte porque a reencarnação não se completou. E isso também é muito importante para o processo de educação. Esse é um período que ela está formando personalidade, que começa o processo de educação, começa na vida intrauterina. Tudo que a mãe vive, fala, os pais, tudo ali, vocês já devem ter visto, gente, vídeos que comprovam que a criança reconhece a voz do pai e da mãe. Na vida intrauterina. Tem um vídeo de um pai brincando com o filho na barriguinha da mãe e ele começa a falar, dizer ao papai, gente, menino, faz um movimento dentro da barriga, uma coisa impressionante. Ah, é, tem um caso que sorri, ele fala, é, a criança sorria através da ultrassonografia 3D. Então, a gente percebe que estão ali e estão aptos sim, porque tudo que tu estás falando, aquilo vai gravando, aí sim a gente diz, no inconsciente. E esse inconsciente vai sim atuar sobre essa existência. O passado são arquivos do passado. O inconsciente é o que nós estamos aprendendo nessa. Né, velho? Então, começa a conversar com o teu bebê, ali na barriguinha, falar de Jesus, contar história, falar de moral, explicar o que é o planeta. Começa a fazer esse trabalho. Agora, imagina uma gravidez perturbada, desequilibrada, com uma mãe que usa drogas. Isso tudo vai influenciar. Ou uma família desestruturada, com gritos, palavrões, agressões. Isso tudo vai influenciar. Depois desse período, a sua tarefa do amigo e orientador, o seu Herculano, será amenizada. Então, ele vai ficar ali praticamente direto até os sete anos. E aí ele fala uma coisa, que ele vai ser devotado companheiro, tomará todas as providências dispensáveis, a harmoniosa organização fetal, olha a proteção. Do Herculano. E ele diz, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal, o útero, contra a sede de forças menos dignas. Olha só, a gente não tem noção, né, gente? Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios, né, na origem de formação do timo. Aí tem uma nota, timo, situado no mediartino anterior. O timo exerce, sobretudo na infância, importante papel na maturação dos linfócitos. T, que são as nossas principais células de defesa contra as infecções. Nota da nota, feito pela tia. O timo é um órgão linfático localizado na parte superior e anterior do tórax, próximo ao coração, que tem um papel fundamental no sistema imunológico. O fóssil do peito comanda a defesa. Por isso que ele é tão importante assim. E ele vai atrofiando o timo quando vai... Porque o sistema de defesa do idoso é mais frágil, porque o timo atrofiou. Eles ficam, esses que os infóssil produzidos vão ficar, mas o sistema de defesa fica mais frágil. E é interessante que como ele é perdido o coração, ele é relacionado ao chá que é partido. E olha, maior cuidado com essa glândula. Só no hipotálamo, né? Glândula, como sabe, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero matérico. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, que é o timo, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa doença. Muito bom, né gente? Muito bom. E o que é a medula óssea? Hã? É. Dentro da... É aquilo que o povo chama, brincando assim, é o tutano, né? Pode dizer, é o tutano, né? A medula óssea. Foi bom, gente? Foi bom, gente? É quando ele vai acompanhar todo esse processo de formação. Primeiro, o tubozinho lá, o neural, né? O primeiro tubo, tudo isso eles vão acompanhar. Todo o processo. Até para proteger, até sete anos. Depois de sete... Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis, harmoniosas e organização fetal. Seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra esse assédio de forças. Mas lá na frente ele diz, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos. Os diversos gráficos estão lá. Ele irá acompanhar, mas depois desse período, a sua tarefa de amigo orientador será amenizada. Então, os espíritos nobres, o nosso anjo da guarda, a gente pensa que ele fica colado na gente o dia todinho, assim, ó. Igual uma sombra, sem fazer nada. Gente, não. Eles estão trabalhando e atuando, mas eles estão em contato mental. E eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Através da minha mente, eu tenho que fazer esse movimento. Porque quando ele chega, que ele vê um momento de agonia, que ele chega, que ele dá uma sugestão e a gente não atende, ele vai ficar fazendo o quê do meu lado? Disco furado? Eles não ficam, gente. Eles têm muita coisa para fazer. Eles não são babá. E eles também respeitam o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado por Deus a todos nós. E nenhum espírito superior desrespeita uma lei divina. Então, eles dão sugestão. Então, eles dão sugestão. A gente atende se quiser. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando se fala em lucros espirituais, nós estamos falando de sacrifícios, tá? Lucros. Então, é aquele que trabalhou arduamente e depois desse trabalho nós temos o quê? É porque muitas vezes nós só conseguimos viver a lição de Jesus dentro de uma atividade espírita, só. Apesar de que nós temos oportunidade de viver as lições, os ensinos de Jesus, o amor de Jesus, todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. Porque qual é a forma de eu despertar o Deus que é amando, não é odiando, não é sendo egoísta, não é sendo presunçoso, não é arrumando briga aqui e ali, sendo autoritário, querendo tudo para si. Não, a gente não aprende, a gente desenvolve moralmente com o exercício do amor e amor é sinônimo de sacrifício. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar, então? Vamos fazer a nossa prece. Paulo, já aproveitar que tu tá aqui, tu ora pra gente, Paulo? Então, pensando na figura do nosso Mestre Jesus, enradiando a sua luz sobre esse ambiente, pela vossa misericórdia, que venham essas bênçãos em forma de uma chuva de alento, de harmonia, de paz e de amor. Senhor Jesus de Nazaré, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui, em processo de aprendizado. Te agradecemos pela espiritualidade aqui presente, que nos auxilia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa compreensão e te pedimos humildemente que possamos retornar aos nossos lares em paz, harmonia e tranquilidade. Que possamos levar as vibrações positivas e harmoniosas, para repartirmos os nossos entes em paz. Senhor Jesus, espiritualidade da casa, espiritualidade desta atividade, nos abençoe hoje e sempre. E assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos, arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando, para servir ao Cristo. EOS Manaus. EOS Manaus. Ы Parágrafo de 1966 Obrigado.